Ele lhe chama o Jim Morrison português. Somente acho que para Jim Morrison não está... demasiado vivo. Os senhores e senhores, no cassete pirata... o Rex. Não, mentira. É o António Manoel Ribeiro. António, obrigado por nos ter recebido aqui. Antes de mais, eu devo dizer que há aqui desilusão. Porque eu e toda a gente pensávamos que os UF moravam na Rua do Carmo. É grave. Não é grave, mas não será improvável. Visto que não há ali um buraco, ou pelo menos não há ali uns andaios. Talvez um dia possamos passar para lá. O UF, para três pessoas que tinham essa dúvida, incluindo na caparica, quer deriva do inglês ultra high frequency ou tem alguma coisa a ver com esta cola aqui, a UHU? Não, essa cola UHU foi inspirada em Mars. Portanto, porque havia direitos de autor, teve que levar um U na ponta final. Nós ficámos com o UF, mas também pode ser uma hora feliz. Quando assinou pelo UF, portanto, já vão quase 30 anos, não é? 27. 27, claro. Quatro anos. Quatro, trinta. Sabia que ia ser por tanto tempo ou ainda ficou 15 dias à experiência? Não acho que ficámos todos à experiência. Eu fiquei mais tempo à experiência. Eu acho que ainda estou à experiência. Mas com estas leis da reforma, vai ter que fazer mais 30 anos? Fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupado com isso porque, na verdade, parece que o primeiro-ministro não me vai deixar assim tão cedo da música. Isto é complicado. Agora, a questão é, ainda consegues fazer muitos concertos ou o reumatismo já não permite? Ainda consigo fazer muitos concertos. O reumatismo não existe. Aliás, nem sei o que isso é. Porque, às vezes, olho para amigos meus que têm reumatismo e trabalham em trabalhos mais calmos, mais moderados. Portanto, eu também volto a dizer que estou do lado certo. Ah, mas na música trabalha-se. É que se conhece a dúvida não há. Há uma ideia de que, ainda hoje, há uma ideia que, às vezes, se solta em que diz Então, pá, além da música, fazes o quê? Esta é indivídua, esta é indivídua. Mas não, na música trabalha-se. O costume. Este é o 23º disco de Originais do UF. Isto lá está. É a tal ideia que tínhamos há pouco de falar dos músicos trabalharem. E foram mais de 1.600 concertos já destes até hoje. E vendidos. A questão é saber quantos é que vendeste. Portanto, 10.600 e vendidos. Eu digo que todos os concertos vendidos. Faz todos. Até alguns de graça. Deficiência. Ajudas aqui até. Em 1979, Dramático de Cascais, os UF a tocarem. E tu levas com o ovo na cabeça. Só uma vez descobriste quem é que foi a galinha. Nem a galinha. Nem o galinário. Enviou o ovo. Mas foi muito importante. Ganhei-me como músico nesse dia. Mas tive um medo. Um terror. Daquela fração de segundo. Era o ovo a vir, não é? Não, não vi nada. Eu senti. Ah, foi. Ele passou. Portanto, e desfez-se. Nem sequer me doeu. Nem sequer me tocou. Ao fim ao cabo, não houve impacto. Quando eu senti os dedos. A Clara e a Gemma. Duas amigas. A senhora já daste para cima. Não olhei para cima. Esquive aquela frase de só um segundo assim. Vou-me daqui embora. E o resto da banda? Porque tu és o único que se mantendes o UF. Os outros têm medo de outros, não é? Claramente foram-se amados. Os outros tiveram medo de várias coisas. E foram-se indo embora. Há poucos. Sendo uma banda com longevidade, sendo vocês dinossauros do rock, há sim algum museu onde estejam frequentemente ou vão andando pelo país? O museu podia ser Portugal. Está com que está um bocado de museu. Pois era isso que eu falava. Não sabia como é que devia-se fazer chegar lá. Não, mas acho que os UFs são demasiado vivos para estarem museus. Os museus são coisas normalmente trificadas, mortas, foi tiradas. Por sentido da vida e apenas estão expostas. Nós não. Nós atuamos. Nós informamos quando atuamos. Quando atuamos aqui. Eu curiosamente vi na vossa página que já tem seis concertos marcados para agosto. Já. Já não temos estado a desenhar os concertos. Sim, muito bom. Sabes que há essa dúvida. Vocês começaram em 79, não é? 78. 78. Tanto foram, vocês lançaram o António Calvário. Confirma. Não. O António Calvário, por acaso, é meu vizinho. É. Aqui ao pé. António! Ou não é assim tão vizinho? Não, não é assim tão vizinho. Não sei naquilo mora. Olha, acho que cada vez mais pessoas vêm para aqui morar. Esquece. Vão dizer um tempo e isto não deixa de ser sacado. Não sei. Não sei. Como Jesus. Não sei. Amém. Tchau.